E aí, ok, tudo? Bora com umas news malavilosas com as Krispies. Notícias da Gringolândia! Vamos logo. Mano do céu! Cês não sabem o que é a força de uma ex-membro do squad. Senhorita Corley Claus, ex-melhores de Taylor, first of her squad name, participação em Bad Blood, tretou com senhora Swift, ninguém sabe bem como, nem porquê, nem me viu. E é isso. Daí, na semana passada, Carly Claus postou uma foto anunciando seu noivado no Insta e Tay-Tay não deu like. Cês sabem que isso é a recatombe das amizades, né? Só a Hailey Baldwin que não liga pro Instagram porque o boy nem segue ela e ela cagou. Enfim, agora Carly fez a afrontosa e posou numa foto ao lado de... Pausa dramática. Harry fucking Styles! A foto foi postada no Insta da estilista Diane von Furstenberg. E não sei bem o que achar, viu, gente? Meio que foda-se na real, né? Mas os Swift estão achando o maior rolê errado. Bom, os dois têm um assunto em comum, né? Falando em Harry, ele e a modela da Victoria's Secret, Camilla Rowe, terminaram o namoro de mais de um ano. Causa desconhecida. Vamos acompanhar. Eu achei melhor avisar. Gente, só pra avisar vocês de outra coisa, a eterna e levinha Millie Bobby Brown e o Jacob Sartorius terminaram um namoro de sete meses. A Eleven postou que eles decidiram terminar no Stories. E disse também que eles vão continuar amigos. Eu pensei que vocês gostariam de saber. Porque, né? E bora dar updates de Demi Lovato. Desde segunda-feira, Demi tá sofrendo algumas complicações decorrentes da overdose que teve na semana passada. De acordo com o TMZ, a cantora ainda tá bem doente e com febres altíssimas. Tanto que seus familiares adiaram o papo sobre a rehab que ela faria fora de LA. Simplesmente porque ela tá sem condições de deixar o hospital. Eita, Devon. Stay strong, Demi. Você vai sair dessa. E essas foram as nossas. Notícias da Gringolândia. Assine o OKOK e Stay strong. I'm waiting to give it goodbyes.